E põe o Zogrande Rio, Calmin! Alô, alô, meu povo do Geração Carnaval! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoas rocambolescas! Sempre! Bom, voltamos aqui com mais uma resenha aqui no Geração Carnaval trazendo mais uma pérola do cancioneiro da Sapucaí pra vocês com um desfile que ajudou a impulsionar uma certa agremiação de Caxias, sabe? Que andava meio cambaleante pelo grupo especial. Eu estou falando de Acadêmicos do Grande Rio 1996 dando um banho de cultura pra moçada! Um abraço da galera! Me leva! Lindo como o pôr do sol eu sou! Eu sou! Zé! Acadêmicos do Grande Rio 1996 Na Era dos Felipes, o Brasil era espanhol Eu vou arrebentar! Essa avenida hoje vai ficar pequena pra nós dois Vamos fazer de tudo e é isso aí! Graciléia, o Rodrigo me falou que ele vai arrebentar na avenida Agora você precisa também fazer a sua parte! Tá disposta? Lógico, porque nós ensaiamos muito pra fazer uma coisa muito bonita aqui E aproveitar, eu queria agradecer a Manchete pelo apoio que me deu na minha divulgação no meu primeiro ano Obrigada, amor! E o presidente era o Otávio Vilas Gomes, carnavalesco Roberto Zanieck Esse tem talento, mestre de bateria o Maurício Mestre Sala e Porta Bandeira, Rodrigo e Graciléia Compositores Barbeirinho, Bebeto do Arrastão e Ailson da Grande Rio Intérprete, o Grande Nego 4 mil componentes, 32 alas e 10 alegorias Como assim ficou em décimo primeiro lugar, merecia ficar mais acima Cores, verde, vermelho e branco E agora vamos todos tomar um banho de cultura com a Grande Rio Com Roberto Zanieck e com quem? Lu Pietro Bom, nesse início vou dar uns pequenos recadinhos, tá? Pra quem é novo, sinta-se à vontade, seja bem-vindo Caiu aqui de paraquedas, achou interessante o vídeo, a resenha? Se inscreva! Se inscreva é muito fácil É só você apertar o botãozinho vermelho ali embaixo E depois ativar o sininho que tá do lado Pra você receber todos os vídeos que a gente lança fresquinhos aqui no canal Também é muito importante você compartilhar pra todas as redes sociais WhatsApp, pra quem você quiser Dá o like, por favor, já chega chegando no like Tá aqui no comecinho? Pá! É só dar uma dedada E não se esqueça, se você quer se tornar membro do canal É só apertar o botãozinho que tem aqui embaixo, o Aseja Membro Fazer o passo a passo E se tornar membro Aqui no Geração Carnaval Se você tem cartão de crédito, claro Se você não tem, você pode se tornar membro Fazendo pagamento através do boleto Que você pode adquirir Acessando a nossa comunidade no Facebook E entrando em contato, bem juntinho Tá certo, meu povo? Então, bora pra resenha Porque o tempo ruge E a Chapucaí é grande Bora! Desfimando no início da festa Grande Rio adentra a passarela do samba Como segunda escola de domingo Com fortes pretensões de se destacar mais Entre as agremiações do grupo especial Depois de uma volta bem sucedida à elite Em 1993 Com o Mundo da Lua Carnaval de Moçada Bom, no lugar Caxias caiu de produção nos anos seguintes E caiu de produção com os sonolentos Os santos que a África não viu de 94 E história pra minar um povo patriota de 95 Que só não foram rebaixados por pura sorte Porque nível pra isso não tinha, viu? Foi então que a escola resolveu Contratar o carnavalismo Roberto Zaniec Egresso de dois carnavais feitos no Acadêmicos do Saúde Em 94 e 95 Onde conquistou um vice e um quinto lugar, respectivamente Vale lembrar que o polonês, como é carinosamente chamado Assinou seu primeiro desfile em 1993 na Unidos da Ponte Após ter participado da realização de vários desfiles importantes da história da Sapucaí Como Braguinha da Mangueira em 84 e Raízes da Vila Isabel em 87 Os dois capitaneados e liderados do Max Lopes Procurei neodorar uma terra preciosa Onde chove aquele chato É bom falar que o Zaniec é um carnavalesco que pouca gente conhece Principalmente da nova geração E ele é um carnavalesco importante Ele foi campeão depois de fazer esse desfile em 96 por São Paulo Na Gaviões da Fiel Em 99 Assinou outras escolas Foi campeão também pelo Império de Casa Verde em 2006 E também fez outros desfiles em escolas importantes no Rio de Janeiro Teve uma volta para Grande Rio nos anos 2000 Enfim, está afastado dos trabalhos de barracão há sete anos E infelizmente, há pouco tempo atrás A gente ficou sabendo que estava passando por uma situação meio complicada Ele sofre de uma doença degenerativa Que infelizmente acamou o Roberto E até bem pouco tempo atrás Vários artistas da festa pedindo ajuda, enfim Para que ele se restabelecesse Isso aconteceu no segundo semestre do ano passado E eu não tive mais notícia disso Aliás, quem souber, por favor, coloque aqui Eu espero que o Roberto se restabeleça o mais rápido possível É esse o nosso desejo Mas um enredo Qual foi o tema proposto? Tema não, né? Enredo mesmo Na Era dos Felipes, o Brasil era espanhol Adoro esse título, tá? Curto, grosso e simples Ele retrata a época da colonização brasileira Marcada pela influência espanhola Ou seja, histórico, clássico e cronológico em todos os sentidos E considerado um dos mais densos do grupo especial Lembrando que o enredo é retratado com o olhar do tempo e época em que foi concebido Ok? Pois é, então A Grande Rio Ela vinha meio perdida com esse negócio de enredo, né? A Lua Apesar de ter dado um bom desfile Uma coisa mais abstrata O Afro Fábulas Aí ela resolveu apostar no enredo histórico Clássico E pelo que vocês vão ver aí Ela se deu muito bem E ela entra com garra, né? A Grande Rio Entra com garra Esse refrão de cabeça é o destaque Começa quente Se impondo mesmo como diz o refrão de samba Se colocando na avenida não como mera coadjuvante Mas querendo conquistar algo a mais E o público vem junto Vamos olhar E vocês sabem que a escola só passou a ter barracão 36 dias antes do desfile Sabiam disso? E boa parte dos 10 carros alegóricos foram retocados na concentração Fantasias que não chegam de concursões, de passistas Mas assim, o que veio pra avenida Veio muito bem rebuscado Obrigado, ok? E aí a gente já começa a apreciar a comissão de frente São os mensageiros da coroa espanhola Que anunciam o domínio da Espanha a Portugal O domínio de Espanha em Portugal Coreografia de Jerônimo da Portela e Jorge Luiz E Jerônimo de Portela era passista, mestre em sala, coreógrafo E era tudo, né? Um tom Um figurino leve Levinho Com a predominância forte dos tons dourado e vermelho Sem posteiro O que é funcional pro componente, né? Interessante essas partes positivas Mas por um outro lado, eu tenho uma sensação de falta de acabamento Uma peruquinha de gosto meio duvidoso As roupas me parecem um pouco largas demais Percebam Mas isso pode ser uma percepção minha também, né? No todo Acho honesto, tá? Figurino e coreografia Simpático Esse samba é um sacode de funta, hein? Delícia Abre-a-las O vermelho e o andorado continuam neste carro alegórico A genealogia espanhola Representa a árvore genealógica da Espanha Conde o tronco raiz é composto por Isabel de Castela e Fernulho de Aragão Olha só, gente Uma alegoria com características rogogós Delícia Presença da coroa como símbolo Pra quem não sabe A coroa é o símbolo da grande rio Ela deveria usar mais isso, inclusive Anjos barrocos Decoração rebuscada É um ar lindo Meio genérico Podemos dizer assim, sabe? Mas um bom genérico, tá? Falta ainda uma certa incunícia, talvez Um pouquinho mais de capricho nos detalhes Mas, no geral, é um bonito a abri-a-las Vocês não acham, não? E outra Vocês não percebem que a alegoria tinha pedaços faltando Porque, segundo a entrevista de um diretor na Constituição A parte lateral As duas partes laterais de se abri-a-las Tiveram que ficar na Constituição A escola ficou ameaçada de não desfilar com o seu carro a abri-a-las Mas só que não Artisticamente, no todo, é tão bonito Que você não vê Você não percebe Você passa por cima E aí a gente já vê essa ala Belíssima de passo marcada Porta, estandarte e tamboreones Olha que lindo, gente Delicada Adereços de mão, né? Bandeiras espanholhas Nas cores da escola Temos também o exército de Dom Sebastião Representando a batalha de Alcácer-Kibir Mais adereços de mão recontadíssimo Olha que lindo, gente Que bonito Esse chapéu de colonizador Uma coisa meio ferroelétrica O Zaniec adora usar E esses mouros de Alcácer-Kibir Douradinhos Tem a corte de Felipe II também Bem bonito Esse primeiro setor lindo E nas cores da escola, hein? Verde, vermelho e branco Salpicado ali de amarelinho e douradinho Tudo muito arrependado O Pamplona Baba Babo Lindo Segundo carro O coração de Felipe II Representa o Palácio Ou Mosteiro de Escorial Localizado em São Lourenço De El Escorial Em Madrid Capital da Espanha Fino Leões Como cintos Dinastia Filipina Uma bela alegoria Betalista Elementos de decoração condizentes Com o Palácio Bem executado Talvez um excesso de ferros aparentes Ali atrás Tá vendo? Essas hastes Elas podiam estar melhor decoradas Vocês não acham? Mas elas são bonitas, né? Tem os leões ali em cima Nos brasões Belas composições Um bonito destaque Pra Grande Rio E pra época Até agora É um bálsamo prestigioso Essa alegoria Bahia 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 Tem bombida nessa guerra Fora dentro dessa terra Deixando o peso A alimentação de todo o tempo Que foram todas as delícias Vamos lá São um banho de cultura É o bígico 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 Então Um banho de cultura Um banho de cultura E um bígico É o bígico É o bígico E um banho de Conan escolhendo um livro de memórias. Agora surge o branco como protagonista de cor. Nessas aulas subsequentes, os entradistas. Atrás tem uma outra bem gostosa, que é o sonho do Leodorado. De perto, assim, é pincenadinho de verdinho. Amarelinho. Ó, deixando cair, hein? E continua o embate no mercado mais lindo, mais lindo. Xicatê, que jogo. Mais alça no Leodorado. Tá fina. Terceiro carro. O sonho do Leodorado. Que representa uma visão fantasiosa da coroa espanhola sobre as riquezas minerais do Brasil. Adoro, tá? A alegoria toda em prata, muito brilho. Chama a atenção, né? Espelhos. CDs como elementos de decoração alternativos. Índias estilizadas, muito bem vestidas. Flores ali na parte de baixo. Olha que bonito, delicado. Queijos em forma de castiçais. Maravilhíssimos. Maravilhíssimos. Pedras preciosas. Pé de brilho tudo isso, né? E Zangueck nos deu, optando pelo matiz prateado. Mais um belo momento alegórico de castiçais. Só não é um belo momento como a Cláudia Lira se enxapel ali na frente, né? Mas ela tava toda animada. Cláudia Lira, a Vandinha de História de Amor. Tô assistindo uma novela com ela atualmente. E a escola vem no mesmo andamento, tá? Não tem problemas de ritmo. Vem animada, alegre, fazendo dela. O público animado, comprando a ideia do desfile da escola. Que delícia essa fantasia mais cítrica. O volume bem executado dos índios potibários. Tem a tanguinha ali macho? Tem, mas é bem camuflado. Bem disfarçado. Olha que bonito. Adoro esses índios. Guerreiros. Amo. Me leva. Lindo cantor do Chabelson. E aí a gente já viu que o primeiro casal de Néstor Salle Quarta-Numeira. Rodrigo e Gracilheia. Primeiro e único ano dos dois juntos. Dos dois. Porque Rodrigo já havia dançado com Cíntia em 95. Eles vêm fantasiados de rei e rainha do rei jato. Olha, branco, amarelo, laranjinha. Um bebelo essa fantasia deles, tá? Hum, eu acho um biscoito de delicadeças. Eu acho que delícia. Muito coquete. Pena que os dois perderam os costeiros com plumas chorosas, belíssimo. Infelizmente. E isso acarretou na nota, né? Porque eles perderam dois pontos. Mas olha, a roupa é muito fofinha. Eu faria guardadas as devidas proporções pra hoje, tranquilamente. Agora, por onde anda Rodrigo e Gracilheia? Quem souber, coloca aqui nos comentários. Mônica Carvalho, rainha de bateria. Quem liga? Vamos pra bateria, que é o que interessa, né? A musicalidade. Mestre Maurício. Estreando na agremiação de Caxias. Uma bateria competente, tá? Hum, cadenciada. E que consegue se comunicar com a plateia e com muita qualidade rítmica. Porque ela não é obrigada. E por causa disso, ela ganhou um estandarte de ouro. Simplesmente de melhor bateria do ano. Eu não acho ela a melhor bateria do ano. Mas ela é uma das. Fora essa fantasia rica. Eu sou rica. Gritando na cara das pessoas e para os meus olhos. Eles são os integrantes do reisado. Ai, é difícil errar com o reisado, né? E o Zangueck, independente de algum problema que tenha com acabamento, essas coisas. Sempre teve um bom gosto. E essa fantasia é de muito bom gosto. Bem resolvido, meus senhores. Calça de renda. As fitas coloridas na parte de trás. Perfeita em concepção, realização, cor, decoração e desbonde, tá? O Zé Carlos Rego, que estava comentando na manchete. E o Barreira ficaram emocionados com a riqueza de detalhes desta fantasia, tá? Também, para mim, é um dos melhores figurinos desta apresentação. Que samba altivo, hein? Depois de um samba horrível, maçante, enorme, gigantesco, de 95, a escola vem e dá o pulo do gato nesse samba. Ele é feliz. Eu adoro esses termos. Ele quebra a densidade do enredo, vocês percebem? A letra é um pouco truncada por conta disso, por conta da densidade do enredo. Mas em alguns momentos apenas. E a bela melodia que esse samba tem dissolve isso. Passagens poéticas inspiradas. A cereja do bolo é o refrão principal explosivo. De melodia cativante e fácil de cantar. Ele fica na sua cabeça. Eu lembro que quando eu comprei um disco, o LP de 96, na época, esse refrão é o que mais ficou na minha cabeça. Eu acho que é ótimo. Aí ele deu um sacode nessa boca aí. O público chegou juntinho. Ele é tão bom, tão bom, que ele virou alusivo da Grande Rio. Tudo de bom. E outra. Ele sintetiza bem o enredo na letra. E tudo isso é coroado pela magistral interpretação do Nego. Quem conhece Nego? Irmão de Neguinho de Beijo Flor. Puxa Eduardo de Samba tradicional da Sapucaí. Quarto ano seguido dele no Grande Rio. Dando aquele show de musicalidade costumeira no Gogó. Imagens aéreas. Aliás, eu prefiro a Sapucaí dessa época do que a Sapucaí de hoje em dia. está memórias afetivas gritando. Me julguem. Quarto carro. Felipe III e a fundação da cidade de Natal. Ele representa a coloação de Felipe III, simbolizado pelo destaque central sob uma coroa, como vocês podem ver aí. Mais uma alegoria competente, tá? E bem realizada. Pena que ela passa meio batida pela transmissão. Poderíamos mostrar mais. E alguns detalhes a gente não consegue conferir muito de perto. Mas percebe-se mais uma vez o esmero na condução plástica do carro. Olha. E também na solução estética escolhida. Bonito. Belos destaques. Carro tão bonito que suplanta os problemas de acabamento nas torres superiores ali. O Roberto Barreira dá uma avisada. Ele observa isso. Mas, para mim, no conjunto, belo carro. Aí vocês percebem que um vermelho, um dourado, volta com muita força, né? Aliás, já vamos falar do tempo do carro, que para mim, ele é uma delícia de bonito. A Companhia das Índias Orientais. Isso aí que dá muito visual, né? Deixa eu ter essa prova aí com a ceiba da vida. Desfile que a gente fez aí. Resenha que a gente fez da Mangueira 2001 há pouco tempo. Pamplona elogia esse acabamento aí, hein? Não só o acabamento, mas como a plástica do carro. Todo o esplendor do Oriente. Um luxo encontrado pelos integrantes das Índias Orientais aqui no nosso país. Especiarias, tapetes persas. Lindíssimos os elefantes decorados, não? Olha que coisa bonita. Os tapetes ali na corcova. Elefante decorado? Vai, não sei. Lindo. Muito bonito. Acho suntuoso. Sabe? E para os padrões da Grande Rio Volta, de nossa senhora, gente. É assim, nível Candaces, tá? Nível e a magia da sorte chegou. É esse nível, assim. Para a Grande Rio da época, ok? Carro muito bonito. Lindo como o pôr do sol no choro. Assim como o pôr do sol, também é lindo essas baianas. O relicálio barroco Palmas. O luxo, uou, muitas tentativas. O detalhismo elevado à última potência. No tecido, nas aplicações, nos babagos. No jogo de cor, bem usado. Olha. Branco, laranja. Muito ouro. Um ou outra segurando o chapéu, temos que falar. Uma saia meio vazia aqui. Mas olha, é uma ala coesa, bonita. Que preenche bem os espaços. Parabéns para as senhoras de Caxias. Parabéns para as senhoras de Caxias. Impecáveis. Índios livres. Que delícia. Fofos. Olha esse costeiro com essas penas. Olha o degradê de verde que ele faz ali na pontinha. Delícia. Os índios catequizados também são muito bonitos. Esse costeiro brilhoso, dourado. Agora, esse sexto carro que está chegando aí, que é o carro forte de Nossa Senhora do Ioparo, já tem alguns probleminhas, ao meu ver. Bom, ele simboliza um forte construído por portugueses e espanhóis após a expulsão dos franceses. Como disse, noto que existe um pequeno problema de acabamento ali, né? Tem um queijo na parte traseira, que não é muito frustrado, mas dá para perceber, assim, de relance. O lance, está faltando na composição. Inclusive, o Pamplona fala isso na transmissão. Esse forte, né? Eu acho ele meio esquisito. E essas torres parecem dois parafusos ali em cima. Eu sou muito fanão. Em contrapartida, ele tem uma decoração interessante em certos momentos. Os queijos no formato de cocar, que são bonitos, penduricalhos, as composições de índio. Mas, assim, no geral, se você analisar dos carros que passaram, pelo menos na minha opinião, a qualidade é inferior. Olha, essa ala franceses no Maranhão, vocês podem perceber que ele usa um verdinho mais clean, meio azulado, interagindo ali com prata, sacadinha de vermelho. Linda a ala. Mais índios, agora com cores mais quentes, o vermelho, o ar no chão. E o sétimo carro, Felipe IV, Luiz VIII. Maranhão e a expedição ao Pará e à Amazônia. A parte superior representa o poder do rei Felipe IV. E as esculturas dos leões que aparecem nas escadarias, que infelizmente não são mostradas de perto, representam as 14 colônias comandadas pelo monarca espanhol. Tenho que dizer, gente, que plasticamente, para mim, é um tanto quanto opaco, tá? Meio abarronzado demais. Apesar de imprimir uma boa figura na avenida, tá? O chão desse queijo, caque. Vocês já perceberam que eu não gosto muito de caque, né? Patrício de escola de samba é porque de caque. E também tem um estandarte aqui atrás, que eu acho meio desproporcional. Enfim, gente. Zanieck agora sente um pouco de saudade do Salgueira e aposta no vermelho e branco bem a Pit Night, como vocês podem ver. Até parece um minueto de Chica da Silva, se você olha de cima nela. Ainda temos mais três carros. O oitavo é isso que vocês estão vendo aqui, Missões do Sul. A influência do índio na construção das missões, representados pela decoração e esculturas que recebem traços indígenas intercalados com a arte barroca, que começava a se firmar naquele perigo. Ah, que lindo carro, hein? Muito dourado, ouro, vermelho, iluminação. Alguns ferrinhos aparentes ali atrás, que poderiam estar mais bem escondidinho, mais abafado. Mas é só um detalhezinho, tá? Eu acho um berro de um carro. Ele eleva novamente a qualidade visual das alegorias, depois de dois carros inferiores. Muito bonito. Ele recoloca o brilho, né? Lindo carro. E a cara do Zanieck. Se vocês pegarem os desfiles antigos dele em outras agremiações, vocês vão ver que a estrutura, a arquitetura, a concepção é a cara do Zanieck. E a escola vai partindo para a sua reta final. Carro 9. Companhia da Zanieck as Ocidentais. Tivemos as orientais, agora as ocidentais. Representando a prosperidade da cidade de Olinda. Alguns momentos plásticos interessantes, mas cai no fosco de novo, hein? Um pouco confuso também, ali nessa moduca. Elementos de decoração, composições, arquitetura. Acho meio confuso. Medianinho esse caminho. A bateria vai saindo do box. E vai saindo do box com a galera vindo junto. Eu acho legal que é um desfile que não te cansa, né? Ele começa quente. Ele dá uma cadenciada, mas ele continua vibrante. Continua empolgante. Ele continua chamando atenção. Assim como esta fantasia abrasão de Portugal, que é lindíssima. Ah, olha que bonito. Amo. Aliás, não tinha como o Zanieck não carregar nas cores da Grande Rio, né? Porque o enredo envolve Espanha, Portugal. As bandeiras desses dois países têm essas cores. Não tem como. Assim como esse último carro. Ah, meu Deus do céu. A coroação de Dom João VI. Não precisa explicar muito, né? Uma coroa lindíssima. Muito bonita. Que poderia estar mais destacada. Eu sei que isso é bem chato, né? Isso poderia. Poderia estar um pouco mais elevada. Mas mesmo assim, gente, é só um detalhezinho particular meu. Ele não tem muitas novidades, mas é um carro muito bem feito. Tradicional, clássico. É o clássico bem feito. Prestimoso. Amo. A escola fecha muito bem o seu conjunto alegórico. E a velha guarda, que veio a librejeira no final. Olha, gente, para o nível que a escola vinha apresentando nessa época aí, um salto de qualidade de 180 graus. Uma revista volta. A escola se mostra mais profissional. E apesar de alguns problemas de acabamento, o carro e alguns figurinos que não chegaram, mas os que chegaram são muito bonitos, a escola vai muito bem obrigada. Desfile pensado todo nas cores da grandeza. O verde, o vermelho e o branco, com pitadas de ouro e prata. Destaco as fantasias da bateria e das baianas. As duas melhores para mim. As alegorias cresceram em qualidade estética, proporcionando um conjunto agradável para os nossos olhos, pelo menos para os teus. Samba bateria em perfeita sintonia, contagiando o público e rendendo para a harmonia da escola, que não teve sobressaltos de evolução. Eu, pelo menos, não percebi. Um espacinho aqui e ali, mas muito pequenininho, logo resolvido. E que nada, nada desabona o desempenho rítmico de canto dos componentes. Só é pena a comissão e o casal tiveram alguns problemas e não estão no mesmo nível de outros quesitos. Mas, no geral, uma bela volta por cima de Caxias depois do desastre de 95 e com chances reais de melhorar sua colocação na quarta-feira de síndromes. E realmente melhorou, mas ficou um pouco aquém do que o desfile merecia. Uma apuração com cinco jurados, dez quesitos e descarte da maior e menor notas. Seu melhor desempenho foi em dois quesitos. Bateria e samba em erro, apenas meio ponto perdido. Enredo, evolução e harmonia foram penalizados em um ponto. Conjugo e comissão de frente, um ponto e meio. Mestre Sari Corta Bandeira, dois. Dois e meio em alegoria, meu pai. E três em fantasias. Tudo bem, gente. Teve um probleminha de acabamento aqui. Falta uma fantasia aqui, uma facista ali, uma composição ali. Mas, gente, três pontos, dois pontos e meio. Pelo amor de Deus, teve escola aí que se apresentou com um monte de trato jogado ali. Escola tradicional, tá? Que é dez, né? Dois e meio da cara. Canetaram e pesaram o ano. Final das contas. Duzentos e oitenta e seis pontos e meio. Se colocando na décima primeira posição. Olhando pelo lado de que o objetivo da escola era permanecer no grupo especial. E ela era a segunda a se apresentar também. Tá ótimo. Mas, analisando o que passou na avenida. E comparando com umas três, pelo menos, aí que ficou à frente dela. Já vou falar já. Deja Flor, Vila Isabel e Estácio de Sá. A Grande Rio é melhor, lindamente. E um ajustezinho de algumas outras aqui. Pra mim, é um sétimo e um oitavo, tá? Ficaria muito mais condizente. Mas o peso da bandeira, sabe como é que é, né? Nessa época, a Grande Rio ainda não tinha a influência que tem hoje em dia. De qualquer maneira, fica a lembrança desse desfile tão importante com a trajetória da Grande Rio entre as escolas do grupo especial. Um dos que eu mais gosto de caixinhas. Eu só não. O Wilton Otero também. Não é não, editor? Tem. E com esse desfile de finuras caixinhas, nós vamos terminando mais uma resenha aqui no Geração Carnaval. Muito obrigada pelos comentários, gente. Pelas interações, directs, mensagens, tudo. Coloquem em opinião de vocês aí, que a gente está sempre ligado. E façam uma capona, tá, gente? Não esqueçam. Grande Rio, a gente tem aí uma resenha mais antiga da Grande Rio de 93, mas ela é digna, vale dar olhada. Grande Rio 2000, é belíssimo, não esqueci, mas é muito, muito. Temos 2002, do Maranhão, Joãozinho, 30. E outras escolas cariocas e paulistanas também. É só você pegar aquele suco, aquela ceva, colocar no nosso canal e maratonar as resenhas. E ficar bem informado sobre a história dos desfiles das escolas de samba, não é mesmo? E é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar numa próxima oportunidade. E vejam um videozinho extra do final, ok? Um grande beijo e fui até a próxima. Geração Carnaval, resgatando a memória de grandes carnavais. Na primeira vez que eu entrei num barracão de escola de samba, era impossível não perceber a presença daquela figura loura com os cabelos ao meio das costas. E foi com ele que eu fui trabalhar a primeira vez num barracão de Max Lopes na Vila Isabel. É o meu amigo Roberto Zanievski. Roberto, cara, que prazer enorme ter você aqui para a gente. É enorme estar contigo também. Essa aventura carnavalesca, quantos anos já faz? Como começou? Começou em 77 na União da Ilha? 77 na União da Ilha. E as costureiras da época, que eram costureiras de família, minha mãe conhecia duas, e essas duas trabalhavam também com o Fantasias de União da Ilha. Então a primeira coisa que eu fiz foi picotar ráfia de soprar e colar uns cavalinhos do ano do domingo. O enredo era o domingo, da Maria Augusta. E aí me apaixonei pelo burburinho da construção, né? Aí eu entrei na porta da cozinha. E eram anos de dificuldade, né? Era comunitário o carnaval, não existia essa máquina toda que nós temos hoje. Mas foi um negócio apaixonante. Se você parar para pensar, culturalmente, o Brasil é o país que mais se expõe do mundo, cara. É uma coisa fantástica. E eu tenho orgulho de falar isso, sabe? Do esforço que a gente tem de botar um carnaval na rua, de mostrar um enredo com o nosso samba, com a nossa música, com todos esses talentos maravilhosos. Com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Em todas as áreas e com todas as dificuldades, e as pessoas ainda não valorizam. E aí 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 E aí